Bom, seguinte galera, vou começar o videolog de hoje, aqui ó, Adriano Domingues, esse aqui que é o bonitão Cara que tem vários por dentro, cheio de personagens, tá me chamando de trombadinha porque eu salvei ele de roubarem a carteira dele hoje no centro aqui em Porto Fernanda, Michelle e Fecris, fazendo de conta que trabalho, é, tão ali cheia da chifra Aqui tem mais dois que fazem de conta, aqui faz de conta um pouquinho melhor, ó, Ramiro Aqui faz de conta Trimal, que não sabe nada, como ele não me botou no videolog dele, eu vou botar só a careca dele, não olha pra mim Ah, é um hit, todo mundo filma minha careca, eu não quero filmar o meu careca Todo mundo filma a tua careca, não, o teu careca não porque não ia caber aqui que não tem lente aumento, cara Vamos lá pra dentro, pra ver o que é que tem aqui dentro Aqui tem o estúdio de produção, pá, gravação, como vocês veem, os caras tão trabalhando pra caramba aqui Tudo trabalhador e tal, inclusive não tem uma alma, só uma moça Tem o relógio do Raul que é legal, o relógio do Raul é legal mostrar O estúdio do Couto sempre teve várias coisas, digamos, legais assim, excêntricas, diferentes Tem esse mural aqui muito doido, ali a imagem da Letícia que trabalhou na rádio pela metade O Couto, o Mauro Borba e o Flávio Zalpa Galera aí da rádio, tem uns recadinhos que o Couto ganha, ó, amo ter, cheio de beijo Super-homem, de polícia Enfim, o Couto é um cara bastante caprichoso, digamos assim O estúdio dele é todo estilizado Ali a Carol Reck, que fez umas unidades móveis O Gélez e sua franja Ali o Couto, do lado do Couto, nem eu tô entendendo quem é Ah, o Vietnã, que obra Ali o Vietnã é o Rodrigo Lúcio, pra todo mundo, quem não conhece Oliver Ariane, Pauline Schausp e Bives João Guilherme Berroque Cristiano Figo, o homem do surf e da pop rock, a maior testa que eu já vi na vida Mauro Borba, uma cara de quem acordou há dois minutos Ramiro Ruschel, igual como é hoje Fernanda Valesto, que botou uma bonitinha Capaz que ela ia botar uma foto que fosse detonar ela, né Aí aqui tem a Michele Pajac, o Cachopento, nojento Érico Fraga, Fê Cris, com uma cara de menina também Eu ali no momento Tim Maia da carreira Flávio Zalpa, com uma testa que tá concorrendo com a do Cristiano Figo Aquela cara de franzido dele Aí o Arthur de Faria, nojento, que não precisa aparecer E a Negrinha, que beleza Tá meu brother Gélis aí, ó Na real, o único que tem trabalhado aqui nesse Estúdio Bem, entendeu? Porque o resto tá fazendo de conta No Estúdio Bem e nos outros estúdios também Pois é, então Gélis, como é que tu tá te sentindo assim? Recém a galera da Pop Rock entrou em ti, né? É, tá, pro momento, o começo foi tenso assim Foi tenso Mas entrou fácil Entrou fácil? Foi tranquilo, foi tranquilo Não doeu? Não, não, tô há tempo aqui, daí tentando, tentando Até que uma hora entrou, né? Ah, legal, bacana Bacana tua participação no videolog Vamos continuar dando Olha aqui quem aparece no videolog da galera Todo mundo que escuta o cafezinho deve ter ouvido falar da história do Ajude, ajude Pois então, esse é o rapazinho aqui que andou em Paris, ó Vem cá, ô ajude Vem cá, ô ajude, chega aí Olha, vocês tem que ver Esse cara é o gel d'água mais bem colocado da face da terra, ó Dá uma olhada Cada fio branco recebe uma gota de gel Ali, ó Ele vem, beija todo mundo, cumprimenta É um gentleman É um gentleman Um gentleman francês, ó Vamos dar um giro aqui Olha aqui, ó A Sheila chegando Ai, ai, o que, Sheila? Não tá doendo? Quer ver eu ir atrás de ti? Vou mostrar pra todo mundo Aqui, galera, é o cafofo dos brindes, ó A Sheila fica brava que a gente segue ela Liga a luz aí, Sheila Senão vão dizer que tá indo pro escurinho comigo Aí, ó Viu? Agora pega aí e mostra pra galera Olha que bagunça, galera Ó Dá um sorriso, Sheila, pra galera aqui Não vai, não fica com cara de brava Ai, quase tropecinha Viu? 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 Ó, foi sem querer, galera Viu? Viu? Ajuda aí, ajudei Tu é o cara do ajudei Ajuda aí, meu Aqui é minha mesa aí, meu recinto Onde eu sento Aqui é a festa de aniversário da rádio do ano passado Ó, galera Isso é uns cascaveletes Estão ligados? Né? Ano passado a Pop Rock reuniu os caras Depois de 16 anos Sabe-se lá o que vem esse ano por aí Lá, Negrita Que todo mundo bota no seu videolog aí Mas ninguém mostra as fotos da Negrinha Ó, Negrinha Quem é aquela criança ali? Fala pra todo mundo ali Aquelas crianças são minhas netas Ah, tuas netas? Sim, lindas elas Que nem a avó Que nem a avó São um puxa saco, né? Um beijo Aí Bem um beijo da Negrinha Ah, vamos dar uma banda lá dentro Olha aí, ó Me assustou esse cabrão Coisa triste Ó, Júdio A Júdio A Júdio é, digamos, do departamento comercial A pessoa que mais trabalha O resto é tudo faz de conta Só a Júdio que fica ali abaixo do palco Galera tá aí por aí Vagabudhando Aí, pois é Essa aí é outra também O trem não pega O trem não pega essa joia Simone Cabral Continuando aqui O Cachopa Que é o astro De todos os videologs Da galera, né? Inclusive eu vou mostrar Uma coisa que ninguém mostra No videolog Olha os piolhos do Cachopa Piolho, cara Sai Cheio de piolho A gente vai entrando Esse aqui é o estúdio Vamos dar uma banda ali na rua Na rua Centrão de Porto Passa todo mundo aqui, rapaz Olha aquele moreno lá O que aquele moreno tá aprontando? Olha lá Vamos ver Olha lá Vá que eles dois tão numa conversa Que daqui a pouco eles vão aprontar uma pra alguém Eu vou pegar uma imagem do nosso videolog Ali O Joel, Timbalento e o Armandinho Timbalento e o Armandinho Não tô entendendo nada nessa câmera Agora sim Jack Mauro Ó, o Jack Mauro Tem o Mauro Borba na Pop Rock E tem o Jack Mauro da Pop Rock Que é aquele rapazinho ali, ó Tá ali, ó Olha lá o Jack Mauro Jack Mauro Aqui, presidente Ó, viu? Vou entender a missão, presidente Vocês tão achando Vou entrar usando o meu jolano E acabar com todos os civis que eu puder, presidente Viram? Viram? Vocês tão achando que o Jack Mauro Que aparece no ar aí Alguma coisa que a gente contratou De fora que nada Tá ali ele, ó O Jack Mauro da Pop Rock Adoro, viu? Ó, aí, ó Beleza pura, rapaziada Esse é o estúdio da Rádio da Galera Eu vou cair fora agora Que eu tenho que trabalhar também O resto aqui fica fazendo de conta, entendeu? Agora eu tô saindo fora Vou dar uma bandinha Preparar umas festinhas aí pra moçada E... É bom De vez em quando é bom Isso aí Quem pode, pode Quem não pode, se sacode Quem pode, pode Quem não pode, se sacode É isso aí Tudo louco Mas certo Toma sopa de garfo nessa rádio, entendeu? Então eu tô caindo fora Esse foi meu videolog Deu uns 114 minutos É o que tem E a gente se fala